A mesma praça, o mesmo banco, só o jeito de arquivar um dos programas favoritos dos brasileiros é que mudou. Aqui nós temos nessa fita a primeira praça é nossa exibida no SBT. Essa fita é uma quadruplex, uma fita inclusive muito pesada, difícil de manuseio. Ela funcionava como uma fita de cinema mesmo, sabe? De rolo. Se quisesse cortar um pedacinho e editar, teria que ser na lâmina, na tesoura. A máquina que rodava esse tipo de fita nem funciona mais. No acervo do SBT são cerca de 400 mil mídias de todos os modelos. Depois da quadruplex, veio a VPR na década de 1970 e já permitia edição na máquina. Foi seguida pela IUMATIC fita cassete. As beta-cams e os discos já contaram com versões analógicas e digitais, até a HD-cam. Essa, em alta definição, veio em 2007. O conteúdo é transcrito e pode ser pesquisado a qualquer momento pelo computador. A programação não é mais gravada da mesma forma porque a tecnologia também mudou. Os transmissores digitais chegaram para revolucionar a qualidade das imagens que você vê. Quando a gente tem uma definição um pouco maior, a gente tem um ponto cada vez menor. E esse ponto menor, ele dá uma nitidez maior na qualidade tanto das cores quanto da própria imagem. Profundidade e qualidade de cores também. Bem diferente do que a gente via antigamente. Quando a gente tinha uma TV analógica, em alguns lugares que não tinha um sinal muito bom, a gente tinha chuviscos. E esse chuvisco a gente percebia que era como se fosse uns quadradinhos. O sinal do SBT é transmitido por esta torre, na zona oeste da capital paulista. O nome, Assis Chateaubriand, é uma homenagem ao magnata da comunicação e fundador da primeira emissora de televisão do país, a extinta TV Tupi. Foi o empresário que começou a obra da torre, interrompida com a falência da Tupi, em 1980. O SBT concluiu a construção da antena de 165 metros de altura, inaugurada dois anos depois. Só falta você, a gente está te esperando. Tudo que é produzido nos nossos estúdios chega aqui por essa espécie de receptor. O sinal passa por esses geradores e deles vai até a antena, para finalmente chegar a milhões de televisores. Novos tempos, novas tecnologias e a paixão de sempre pela programação que invade as nossas casas há 70 anos.